Olá, aluno, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Sou o professor Henrique Lima e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos da nossa disciplina. Eu espero que você esteja de maneira organizada, com todo o seu material muito bem distribuído aí no seu cantinho. E é claro, hoje nós vamos também dar continuidade aos assuntos e você, como aluno excepcional, deve comentar, deve trocar ideias com o professor, participar, anotar. É claro, sempre lembrando que você é uma peça fundamental nesse processo de ensino-aprendizagem. Para hoje, então, espero que vocês aproveitem tanto quanto eu, qualquer coisa, mandem mensagem, viu? Boa aula para vocês! Muito bem, alunos, minha tela já está projetada aí para vocês. Eu tenho uma informação importante para dar para vocês hoje, tá? Vamos lá. Qual a primeira situação que nós vamos conversar hoje? Eu separei um exercício de recapitulação dos conteúdos trabalhados ao longo do primeiro bimestre. Nós já fechamos o conteúdo de arte, tá bom? Nós encerramos o nosso livro já. Então, com este encerramento, nós temos, então, um tempo para esta recapitulação. Professor, é importante? Sim, turma. Muito importante que você tenha aí, com você, o seu material, tudo o que nós trabalhamos, tudo o que eu vou colocar hoje na nossa recapitulação é de extrema importância. Eu elaborei o material. Aliás, eu elaborei o material, mas também tem material do livro que vai ser aproveitado. Nas aulas passadas, eu aproveitei alguns momentos para fazer correção dos materiais, de uns exercícios que nós trabalhamos ao longo do bimestre, e separei ali o que vai ser um item mais importante para avaliação, um item que não deve ser tão considerado assim, tá bom? Então, por meio do material de hoje, você vai ter ali como uma prévia da sua avaliação. Professor, então, são as mesmas perguntas da prova? Não, gente, não são as mesmas perguntas da prova, mas são perguntas baseadas nas perguntas da avaliação. E aí, eu gosto de dizer sempre aos meus alunos o seguinte, se você fez os exercícios, esteve comigo o tempo inteiro, trocando ideias, participando, se você acompanhou as aulas, você, então, não precisa se preocupar, porque o que eu trabalho em sala de aula e na videoaula é a mesma coisa que vai cair na sua avaliação. É claro que você, como aluno do ensino médio, precisa ser trabalhado para o vestibular, para o concurso, então, nada mais natural que as suas questões da sua avaliação e do exercício de recapitulação de hoje seja voltado, então, para estes ambientes, tá? Como o Enem, CIS, PSC, por aí vai. Eu tive muito cuidado, então, e muito carinho em elaborar essas atividades, e eu espero que vocês aproveitem tanto quanto eu. Uma situação importante. Alguns alunos me procuraram no decorrer da semana e entregar o material incompleto. Turma, as avaliações estão chegando. Se você ainda está com seu material pendente, precisa ser atualizado, eu sugiro que você comece, então, a dar prioridade a essas atualizações. Prioridade no sentido de, como você vai ter ali a semana de avaliação, você não vai conseguir atualizar seu material ali naquela semana, porque você vai se dedicar a estudar para as disciplinas, para as provas, para as avaliações das disciplinas. Então, comece a se organizar a partir daí, tá? É algo que eu venho pedindo, venho solicitando com muito carinho de vocês ao longo dessas últimas aulas, e agora o tempo já está voando, tá? Praticamente não temos mais tempo para isso. Nós precisamos encerrar o primeiro bimestre com tudo ok, com todo o material atualizado e tudo mais, ok? No mais, então, era essa a consideração que eu tinha para hoje. Aproveitem todo o material que eu trago hoje para vocês. É material excelente, viu? Vou comentando, trabalhando com vocês. Vou, inclusive, retomar alguns conceitos que foram levantados lá nas nossas primeiras aulas. E eu espero, então, que você tenha um aproveitamento máximo de tudo que for colocado aqui. Tá bom, turma? Eu conto, então, com a participação de vocês. Mandem mensagem no privado. É importante que vocês estabeleçam esse contato comigo, que vai dar tudo certo. Tá bom? Vamos, então, vou agora projetar aqui na tela o material que nós vamos trabalhar. Ok? Olá, alunos. Bom, tela projetada. Vamos, então, hoje finalizar o nosso conteúdo de arte. Que maravilha, né? Chegamos, então, ao final de mais um material e com muito sucesso, viu? Nós vamos, então, trabalhar hoje cada povo com suas vozes. Tá bom? É um material muito bacana. Espero que até o fim deste capítulo e o último capítulo do nosso material, vocês possam conhecer diferentes tradições das artes rupestres, valorizar a diversidade das manifestações artísticas indígenas, desenvolver uma visão crítica dos estereótipos associados à população indígena. Tá bom? E aí eu aproveito, inclusive, para dizer o seguinte. Este último capítulo, a nossa avaliação, eu preciso escolher ali alguns pontos que são mais importantes para que você estude para a sua avaliação, né? Então, eu tenho um número limitado de questões e aí eu preciso, então, fazer um filtro. O terceiro capítulo, você não vai precisar se preocupar tanto assim com o terceiro capítulo, porque é um capítulo que eu coloquei bem poucas questões na avaliação. Você vai precisar estudar esse capítulo? Sim. Mas, em relação, em se tratando da avaliação, você vai ter, então, como pouco, como posso colocar, como pouca preocupação. Tá bom? Ah, professor, mas em relação ao material de recapitulação para a prova? Então, eu aproveitei, já que a nossa avaliação, ela vai seguir o molde de vestibulado, do ENEM, CIS, PSC, em teor das questões, tá bom? Eu, então, aproveitei o guia de estudos que consta no final deste livro. Vou mostrar para vocês até o final da aula, tá bom? As questões que tem no guia de estudos, então, você irá responder, levando em consideração como material de apoio para a sua avaliação. ok? Tudo que você fez ao longo do bimestre, eu vou considerar naturalmente. Alguns alunos já enviaram para mim, eu já dei o feedback, já corrigi, outros alunos eu ainda não dei o feedback ainda, ainda, tá? Mas, ao longo desses dias, eu estarei entrando em contato com vocês para que a gente possa conversar, fazer alteração de algumas correções, etc, etc. Bom? Então, para fecharmos o conteúdo de arte de hoje, nós temos algumas considerações a serem feitas. Vamos pensar. Como nós estamos de uma forma virtual, tem como discutirmos com a turma inteira, até porque o ensino médio ainda está online, né? Então, nós vamos pensar o seguinte, quando começou a história do lugar de onde você vive? Quais são os habitantes mais antigos de que se tem notícias? Ainda há muitos povos indígenas na região? Você tem ascendência indígena ou conhece alguém que tenha? O que você sabe sobre as culturas indígenas em nosso país? Você conhece expressões artísticas tradicionais e contemporâneas desses povos? Algo a ser pensado, né? Vamos ver, então, o comentário que se segue no nosso material. A arte chegou ao Brasil milênios antes dos portugueses. Assim como na Europa e na África, nosso território guarda vestígios de pinturas, gravuras, esculturas, né? Tudo ali da parte pré-histórica. Os povos indígenas que habitavam essas terras muito antes da chegada de Cabral também produziram obras expressivas, como a cerâmica marajoara. Entre o tradicional e o contemporâneo, até hoje as culturas indígenas preservam a riqueza de manifestações artísticas, prazeres de música, dança e artes visuais. Lembro-me que eu comentei com vocês desde o início da nossa aula que nós estamos ali, passamos pelo período pré-histórico, depois passamos ali pelo povo indígena, E em relação ao povo indígena, nós temos, então, eles como habitantes que resgatam uma cultura pré-histórica. Na verdade, se pararmos pra observar, nós sempre, sempre, sempre trazemos resquício de algo do passado. Vamos pensar na nossa língua portuguesa. A língua portuguesa, que é a fala, né? A língua que você fala, na verdade, ela é oriunda de uma língua que, para alguns pesquisadores, consideram como morta. Como é o meu objeto de pesquisa, eu não considero essa língua como morta, tá? Porque ela ainda vive de maneira diferente, mas vive, que é a língua latina. Não se tem mais habitante nativo que fale latim. No Vaticano, o latim que é falado é italianizado, não é o latim clássico. O que deve ser, então, pensado em relação a isso? Que até hoje, mesmo nós, falantes de língua portuguesa, trazemos algumas palavras da língua latina, tá? Como resquício de tudo aquilo que nós tínhamos antigamente, tá bom? Eu vou dar um exemplo. A palavra rosa em língua portuguesa, quando nós falamos rosa, nós nos remetemos a uma flor, né? Essa palavra, então, ela existe desde o tempo de Jesus, mas ela era falada como rosa, tá bom? Não tinha dois S's, escreve R-O-S-A. O que eu quero dizer com isso é que a palavra, ela permaneceu até os dias atuais, né? Mudou o som, naturalmente, mas a escrita permanece a mesma. O que isso, então, tem a ver com o nosso material? Que a cultura indígena traz esse resgate também da cultura pré-histórica. E aí, nós temos o exemplo da dança, na verdade, em forma dos rituais. Nós temos o próprio exemplo da música, que hoje nós temos o conceito de música totalmente diferente do conceito ainda pré-histórico, em especial, no tempo paleolítico, tá bom? Levando em consideração ali a idade da pedra. Então, algumas formas comportamentais, elas perpassam, continuam no decorrer do tempo. Claro, há uma adequação, mas essa forma cultural ainda é mantida. Quando nós falamos em arte rupestre, desde o início nós comentamos sobre Lascaux, tá? Que são as cavernas do sudoeste da França. E hoje, então, nós vamos conversar sobre a arte rupestre brasileira. Em solo brasileiro, nós também temos manifestações de habitantes que aqui viveram a long time ago, há um bom período, tá? Em solo brasileiro. Isso demonstra uma riqueza aqui neste lugar, tá bom? Vejamos, então, no nosso livro. Apesar de encontrarmos características em comum na arte rupestre ao redor do mundo, mesmo em sítios arqueológicos distantes, percebemos que cada agrupamento humano encontrou suas próprias formas de expressão, sua própria voz. A arte rupestre brasileira, isto é, aquela que encontramos no território que hoje corresponde ao Brasil, apresenta essa variedade. Existe um passado nestas terras, pois sabemos que a chegada dos portugueses não corresponde ao início da nossa história, tá? Volto a dizer que essa parte eu já considerei em outro momento das nossas aulas, tá? É somente da perspectiva portuguesa que nosso território é descoberto em 1500. Portanto, essa é uma narrativa etnocêntrica, ou seja, uma forma de contar o que aconteceu baseada no ponto de vista de um grupo étnico específico, no caso, os europeus. Em outras palavras, o descobrimento do Brasil, ele não aconteceu, isso aí levando em consideração alguns estudos históricos, de fato, em 1500, tá bom? Nós temos um ponto de vista europeu de como o Brasil, que mais tarde foi chamado de Brasil, né? De como essa terra foi encontrada. Mas aqui já havia habitante, tá? Então, não há como haver descoberta se naquele lugar já tem uma cultura, já tem uma população, tá bom? O que é preciso considerar é que os portugueses, em especial os europeus, eles, então, fazem uma quebra cultural aqui existente e impõem uma cultura que não era a que tinha aqui. Eles trazem uma cultura totalmente europeia, tá? Então, aí nós temos uma narrativa etnocêntrica. E é preciso considerar, inclusive, o conceito de etnia, que é diferente de raça, tá? Quando nós falamos em raça, nós temos a raça humana, tá? Mas quando nós falamos em etnia, nós precisamos considerar o quê? A etnia nordestina, a etnia branca, a etnia preta, tá? A etnia indígena, africana, e por aí vai, tá bom? São os grupos que você tem. Ok? Os grupos étnicos, no caso. Vamos adiante. Hoje a nossa aula está bombando. Essa parte aqui nós já comentamos, né? Inclusive sobre os sambaquis, que são depósitos de concha. Essa parte aqui, como ela já foi comentada, então eu vou pular um pouquinho, porque eu quero chegar na parte do guia de estudos, tá bom? Trabalhamos toda essa parte aqui. Eu disse em aulas passadas o que era importante, o que deveria ser levado em consideração. Falei acerca do... da cerâmica marajoara, tá bom? E aí eu vou pular só um pouquinho, porque eu quero chegar ao que é mais importante. Trabalhamos, inclusive, sobre o termo vestígio e também sobre uma outra situação que aparece aqui na próxima página, sobre a questão... Deixa eu ver, deixa eu ver... Do... Pera lá. Deixa eu voltar aqui. da questão da relação entre uma cultura e outra. Quando nós chegamos aqui na página de número 45, nós temos o seguinte, arte de mil povos. E aí nós temos aqui para discutir com a turma, né? Quando pensamos em nossa cultura, ela inclui as manifestações culturais indígenas? Por quê? O que sabemos sobre os povos indígenas? O que sabemos sobre os povos indígenas reflete a diversidade e complexidade de suas culturas? Então, nós temos duas imagens aqui. A estátua de Cuatlicui, deus azteca, e o manto de Tupinambá, tá? E mais outras informações aqui. A civilização azteca vivia antes da chegada dos colonizadores espanhóis, onde hoje é o México. E o manto é um exemplo de arte plumária do povo que habitava o litoral sudoeste, sudeste brasileiro, quando chegaram os colonizadores brasileiros. Então, veja, aqui nós tínhamos uma cultura, tá? É isso que deve ser levado em consideração. E mais algumas informações aqui. A quantidade da população indígena brasileira contada no censo de 2010, a quantidade que vive na cidade, a quantidade que vive no campo, e as línguas indígenas diferentes faladas no Brasil. Gente, 274 línguas indígenas diferentes faladas no Brasil é muita língua, viu? Então, nós temos naturalmente a língua portuguesa como língua oficial, mas nós temos os dialetos, que são as línguas indígenas, tá bom? E elas são línguas importantes e devem ser levadas em consideração, tá bom? Isso demonstra, então, uma riqueza linguística dentro do nosso território. Mas o que tudo isso tem a ver, gente? O que tem a ver é que os indígenas, eles, então, por meio da sua cultura, eles consolidam algo que era trabalhado e que existia no tempo paleolítico, tá bom? Isso é muito importante, porque demonstra, então, que aqui em solo brasileiro nós temos uma riqueza gigantesca cultural, tá bom? E que essa cultura, ela não morreu, ela continua, de alguma forma. Algumas, naturalmente, desapareceram com o tempo, mas outras permanecem, tá? Vamos ver aqui o que mais nós temos de comentário. Vamos ver essa parte azul. Azul, não. Rosa, professor é daltônico agora. Índio. É um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão dispares quanto os tupinambais e os astecas. Interessante termos esse conceito aqui. Não vai cair na avaliação, tá? Vamos ver o que temos aqui. Além do extermínio da população, o processo de colonização causou o desaparecimento de saberes tradicionais desses povos, chamados de originários ou nativos. Conversamos sobre isso, não foi? O senso comum de que suas contribuições para a nossa cultura se resumem a uns poucos elementos da culinária, como a mandioca e de vocabulário, exclui as culturas indígenas e perpetua estereótipos que reduzem violentamente a importância delas na formação cultural brasileira. Tá? Você vai precisar responder, mas você não vai precisar se preocupar porque desta página eu não... Eu filtrei como eu comentei no início da aula, tá? Então eu precisei considerar outras informações mais importantes. Mais importantes não. mais... Com um rigor mais de detalhes. Tá? E aí chegamos aqui na página de 46 sobre a dança de corpo e espírito. Aqui nós vamos ver, inclusive, que a dança é um elemento comum entre a grande maioria das etnias. Nós temos, inclusive, alguns pesquisadores que dizem a respeito da dança como forma de ligar-se à divindade. Tanto para os seres humanos primitivos quanto para os nativos indígenas, tá bom? E aqui, esta primeira informação que nós temos, apesar das diferenças entre os muitos povos indígenas, nós precisamos considerar a dança como esse elemento comum. Vai cair na avaliação, tá bom? Entre a grande maioria das etnias que tem função social e espiritual. Quando essas danças são conduzidas pelos pajés, que são os mestres espirituais ali das tribos, as danças são momentos de aproximação do divino ou com o divino, tá? Perceba que nós temos assim, as danças são momentos de aproximação do divino. Veja como esta preposição, ela é colocada, como se a presença de Deus, como se Deus saísse de onde ele estivesse, tá? O Deus que eles acreditam e viesse até eles, tá? Agora, quando eu, professor Henrique, coloco aproximação com o divino, é o inverso. Eles, indígenas, fazem a dança para chegar a Deus, tá? Então, veja este movimento aí que é perceptível nesse aspecto cultural. Isso é importante considerar, porque para os indígenas, não é que eles sejam seres evoluídos, mas para os indígenas, a dança faz com que Deus se aproxime deles, e não o inverso. Que riqueza, né? Muito, muito bom. E aí nós precisamos considerar que os indígenas, eles são seres que, claro, vivem ali na natureza e, consequentemente, trazem essa crença muito maior da riqueza da própria natureza, tá? Então, se eles estão doentes, eles extraem remédio natural da natureza. Se eles, então, precisam comer, eles extraem alimentos, vão, caçam alimentos da própria natureza. e sempre fazem de forma que seja suficiente para eles, nunca em abundância, tá? Então, eles estão com fome, caçam, fazem o seu alimento e assim ficam satisfeitos. Essa questão de abundância já é levantada pelos portugueses, porque são os portugueses que trazem essa ideia da questão da ganância, como se uma única parcela não fosse de satisfação e precisasse sempre, sempre, sempre e mais tanto de de riqueza material como espaço territorial para ter, então, para chamar de seu. Isso, então, é algo dos portugueses. Os indígenas não são assim. Ok? Tanto que se pararmos para pensar, nós temos o seguinte, inclusive, foi um comentário que eu fiz outrora, em outro momento das nossas aulas. Por que que o amazonense ele é dito como uma figura preguiçosa? Isso é um pensamento de colonizador, porque os indígenas que viviam aqui em solo amazônico, que vivem e que vivem, viviam e que vivem, eles caçavam apenas o suficiente, tá? Eles, então, não mantinham a abundância, como eu estou comentando. Estão com fome, caçam, comem, pronto, tá? E depois de comer, se embalavam nas redes. Então, veja que eles demonstram uma simplicidade cultural. álbum. Ok? Depois nós temos um comentário sobre a ancestralidade, sobre as cerimônias, eu vou deixar que você leia, tá bom? Porque eu quero aproveitar o nosso tempinho ainda. E nós temos aqui uma outra parte voltada, já é um exercíciozinho, né, para você sempre se manter atualizado, uma parte voltada à música das aldeias, não vou cobrar na avaliação, você vai precisar ler e responder as questões? Sim, porque essas questões, elas valem nota do livro, tá? Então, você vai precisar ler esse material de alguma forma. Claro, se você houver dúvida, você pode me mandar mensagem, que eu vou te ajudar com toda certeza. Mas é algo que não vai cair na avaliação por uma questão de filtro, tá? Como tem uma quantidade X de questões, então eu precisei pegar o material que nós mais trabalhamos no início, ok? Depois nós temos os ritmos brasileiros, nós temos aqui alguns instrumentos indígenas, inclusive os instrumentos, nós conversamos em aulas passadas, não os indígenas, mas os instrumentos indígenas, eles foram se adequando ao longo do tempo a partir de instrumentos que já existiam, com a própria flauta, tá? E aí nós temos umas questões aqui, voltadas para o Enem, tá bom? Isso aqui tudo é mais atual. Eu gostaria de que vocês realizassem essas questões, é importante que vocês tenham tudo isso em mente, tá bom? E chegamos, então, à parte de guia de estudos. Essa parte de guia de estudos, nós temos o seguinte, são questões voltadas ao capítulo 1, 2 e 3, capítulos que nós trabalhamos ao longo do bimestre, e aí você vai ter, então, este material complementar para você estudar para a sua avaliação. Lembrando que este material, ele foi um material que ele, como posso colocar para você, é totalmente atualizado, tá? Totalmente atualizado, seguindo os moldes do Enem. Então, você vai ler as questões com muita calma e você vai responder, tá bom? A partir do dia 5, ou seja, a partir da próxima aula, as avaliações começam. Como você já tem o seu guia de estudos, acredito eu que você respondendo, você já vai estar apto a responder as questões da avaliação. Para quem foi meu aluno, sabe que eu faço uma adaptação das questões que aqui aparecem, tanto no livro quanto no caderno, tá bom? As questões que eu passo no caderno. Então, veja, faça com aquele rigor, com aquele cuidado, você tem uma semana ainda para estudar para as avaliações, as nossas aulas de arte sempre são uma vez na semana, então, você tem tempo suficiente para responder todo o material, pensar com carinho e, é claro, levar em consideração também a sua importância. Isso é importante, tá? Então, nós temos questões voltadas ao capítulo 1 e nós temos questões, ó, aqui em tudo isso aqui é questão, tá? Ainda diz respeito ao capítulo 1. E nós temos algumas questões, ainda temos questões do capítulo 1, questões voltadas ao capítulo 2, que vocês também irão fazer, tá? Então, vou deixar atividades do material didático das páginas que nós trabalhamos hoje e vou deixar o guia de estudos para que vocês estudem para avaliação, tudo bem? Eu espero que vocês, naturalmente, levem esse material em consideração porque ele é muito importante. E nós temos aqui o capítulo 3, naturalmente, como um capítulo também importante para que você estude para a sua avaliação, ok? Ó, veja, todo esse material você irá responder. Eu vou deixar, naturalmente, na agenda do aluno, para que você saiba ali o que você terá que fazer. Ok? Maravilha, então, turma. Gostei muito da nossa interação de hoje, da nossa aula de hoje. Espero ter agregado em algo para você. Sempre é um prazer trabalhar com vocês, história da arte ou arte. E, assim, dúvidas, podem me procurar no privado. Desejo a vocês sucesso nessa caminhada, sucesso na prova. vou ter o maior prazer em corrigir as avaliações de vocês, ler o que vocês têm ali a me oferecer, tá bom? Porque a avaliação é um retorno de tudo aquilo que eu trabalhei com vocês ao longo do bimestre. Ok? No mais, bons estudos, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Viu? Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau.